Olá pessoal, de Anitta Galibaldi. Aqui é o Márcio Machado, deputado estadual. Hoje eu vim pessoalmente solicitar o teu apoio, o teu voto, para duas grandes lideranças. O Tony, que é o nosso candidato a prefeito, e o Oliveira. E o nosso grande prefeito, o João Sidney, que nós fizemos uma grande parceria. O que era a Anitta Galibaldi antes e o que é hoje? Hoje tem quadro de grama sintética, a escola melhorou em débil, porque todas as escolas do município têm câmeras de monitoramento para cuidar do nosso maior patrimônio, que são nossos filhos. Nós conseguimos colocar castrações para os nossos animais. Você, como eu, que gosta dos cachorros, dos gatos, é tão importante esse trabalho. Por isso quero te parabenizar, João, pelo teu trabalho, pela tua grandeza, pela tua honestidade nessa cidade que tanto evoluiu. E por isso que eu vim aqui solicitar o apoio e o voto para o Tony Oliveira, número 22. Não é verdade, João? Obrigado, deputado, por todo o apoio que tem dado ao nosso município. Todos vocês sabem, quando nós assumimos o município de Anitta, era um dos piores municípios do estado de Santa Catarina, graças a esse apoio que nós temos com o deputado Márcio Machado, trazendo recursos para nós pavimentar nossas ruas, nós colocar a câmara nas nossas escolas, nós aumentar as salas das nossas escolas, para a infraestrutura. E hoje, graças a Deus, Anitta Galibaldi é um dos municípios que mais desenvolve na Serra Catarinense, graças a essa administração, que nós, deputados, precisamos dar continuidade. E hoje nós temos Tony Chonardi Oliveira para dar continuidade a essa administração. Anitta não pode parar. Nós precisamos desenvolver. Por isso, no dia 22, deputado, nós estamos pedindo voto para o Tony Oliveira, 22. Muito bom, João. É muito importante. Você que gosta do trabalho do Márcio Machado, do governador Jorginho Melo, nós temos uma bancada de federal, estadual, para continuar esse trabalho. Seja com as quadras de grama sintética, com os parques infantis. E agora eu quero assumir compromisso de colocar monitoramento na entrada do interior, para proteger a família do campo. Por isso que eu vim solicitar o apoio e fazer esse trabalho bonito aqui, para que o Tony possa continuar esse trabalho do João. Isso aí, deputado. Agradeço a tua presença aqui e quero pedir o voto de cada família, de cada eleitor de Anitta Garimaldi. Conto com vocês, dia 22, dia 6 de outubro, Tony Oliveira. Isso aí, irmãozão. Vai dar tudo certo. Um grande abraço. Fique com Deus.